Olha, eu já tô com essa menina mais de quase 10 anos. Um câncer que eu tive, o melanoma, e fiquei com essa parte aqui do jeito que vocês viram aí. Essa luta pra andar, pisar no chão, entendeu? Essa aqui tem o tal do problema, nós estamos consertando. E esse aqui não é o mais, porque jogou todo o peso pra essa e você não joga o peso pra essa. Aí começa a conversar. Ninguém deu jeito. Tá acredito? Ninguém deu jeito. O médico faz isso, faz aquilo. Olha, eu ficava de saco cheio, sabe? De me mandar pra um lado, me mandar pra outro, mandava pra um lado, me mandava pra outro. Falei, não vou fazer mais nada. Falei, não vou fazer mais nada. Aí disse que aqui me deu uma cabeça agora. Vou dar uma cabeça que eu tenho que andar, que eu tenho que andar, que eu tenho que andar. Tô dependendo de todo mundo. Aí disse, meu filho, a mãe vai atrás da Milena. Vou procurar me dar um santadinho pra minha cabeça. Relaxa, acelerou por quê? Que agora é mais rápido? Não, não, não. Não, não, não. Entendeu que ele tem que tá aqui? Aí não tem nem quatro semanas pra ficar com a Milena. É, tô evoluindo. Tô evoluindo. Oito, quatro, quatro, sete. O exercício que cura pode matar também. Se a gente não controlar ângulo, se a gente não preparar. Não começa a compensar, não começa a compensar. Vai, Lúcia. Vamos. Três, dois, um. Dois, um. Segura, desce em cima. A linha cervical, olha pra frente. Pézinho irritado. Começou a chiado. Começou a chiado. Estamos no quarenta. Quarenta. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Desce. Quero pisar, meu chico. Quero passear. Quero pão. Fazer um monte de coisas. Faz vinte anos que eu tô vivo, vou pesando, vou pra cá. Muito lindo. Pra aquele pico.